É o Elíptido de Mandela Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rafinha 16 Esse é meu mano, DJ LK da BB, caralho Mago da putaria, porra E esse é ele, maloca Ô Mandelão, ô Mandelão Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Que é a picada, como vai que a mulher Vai, que é a picada, como vai que a mulher Amor é sede, nem você já tá do pão Amor é sede, nem você já tá do pão Amor é sede, nem você já tá do pão Amor é sede, nem você já tá do pão Amor é sede, nem você já tá do pão Amor é sede, nem você já tá do pão E diz que gosta de rua é índio Tu unum eu tô falo pra tu E diz que gosta de rua é índio Tu unum eu tô falo pra tu E diz que gosta de rua é índio Tu unum eu tô falo pra tu E diz que gosta de fumexota E gosta de fume cu Ludinha olhando a di todashas estativas DL e cada vez Esse é meu mano DJ LK da BB carra Que bagulha putaria porra Esse é o homem que barulha tudo nas favelas carra Respeita DJ Ravinha 16 Mas esse é o léu da 17, sucesso com a mulher E é a picada, todo vai te amar E é a picada, todo vai te amar Amor é só de mim, e você já tá do seu Amor é só de mim, e você já tá do seu Amor é só de mim, e você já tá do seu Amor é só de mim, e você já tá do seu Amor é só de mim, e você já tá do seu Eu digo que quem gosta de rua é hígio, Ferreira Tom Falo Patu Indian gosta de fumeixota Indian gosta de fumecu A gente é olhando a divisão de GL cada vez